O termo primeiro-ministro logo nos remete ao conservador Boris Johnson do Reino Unido, ao socialista Pedro Sanches da Espanha ou ao liberal Shinzo Abe do Japão. Todos estes chefes de governo de monarquias parlamentaristas atuais. No Brasil, porém, estamos acostumados a ver tanto o chefe de governo quanto o chefe de estado em uma mesma figura, o presidente da república. Diferente destes países, a alternância do poder no Brasil, especialmente quando não acontece por via de sufragio ou implica em grandes mudanças ideológicas, implica também em grandes traumas à sociedade. No entanto, nem sempre foi assim. No passado, o Brasil já foi como estes países e, enquanto reinava o imperador, vários primeiros-ministros se alternaram no exercício efetivo do governo. Todavia, estes chefes de governo do Império Brasileiro, bem como seus feitos e realizações, acabaram ficando relegados ao esquecimento, de modo que não sabemos quase nada sobre eles, nem quem foram ou que fizeram e até mesmo que um dia já existiram. Olá, eu sou o professor Leomar Leopon Seno e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o assunto que atualmente ocupa o primeiro lugar na enquete permanente mantida no site www.neomarlevomuceno.com.br com as sugestões de temas para novos estudos e vídeos apresentados por inscritos e visitantes deste canal. Hoje, vamos conhecer os primeiros ministros do Império Brasileiro. Na história recente da República Brasileira, os presidentes tiveram um papel central, amados por uns, odiados por outros, derrotados, caçados e até presos. A sucessão presidencial no Brasil tem sido traumática para a sociedade e a permanência destes no poder parece ainda pior. Isso acontece porque na República Presidencialista Brasileira, o presidente concentra praticamente todos os poderes nas mãos. Ele é ao mesmo tempo o chefe de governo, o chefe de Estado, o comandante em chefe das Forças Armadas, é ele quem nomeia os integrantes das altas cortes do Poder Judiciário, do Ministério Público Federal, além de ser o gestor das finanças da União, o que equivale a cerca de 80% dos recursos públicos do país, encerrando ainda o papel protocolar de símbolo da nação. Esta figura extremamente poderosa e responsável imprime sua marca, seus pontos de vistas, sua ideologia em todo o governo e, por que não, no país. E quando deixa o poder, a nação fica acéfala, com a sensação de estar órfana. A população diretamente identificada com a pessoa deste governante sente-se abandonada e um clima de grande incerteza toma conta do país. Entre as transições, o exercício do poder pelo presidente também não é nada suave. Muitas vezes, presidente e congresso têm interesses opostos e, como o presidente depende da aprovação do congresso para governar e o congresso depende da liberação de verbas pelo presidente para suas emendas, o que muitas vezes se vê é uma indecorosa barganha, na qual o interesse público é o último a ser considerado. Porém, nem sempre foi assim. Durante o período monárquico, mais especificamente durante o chamado Segundo Reinado, um decreto de 1847 criava o cargo de presidente do Conselho de Ministros, como era chamado o chefe do poder executivo no Brasil. Na prática, o primeiro-ministro. Desde então, 32 primeiros-ministros sucederam-se no poder. A maioria deles ficando cerca de um ano e essa transição, especialmente se comparado às sucessões presidenciais atuais, se davam de forma tão natural que sequer são mencionados quando se fala desse período na história. Dom Pedro II inspirou-se no modelo inglês de parlamentarismo com algumas pequenas diferenças. Enquanto na Inglaterra realizava-se primeiramente eleições para a Câmara e o partido ou coalizão que obtivesse a maioria, escolhia o primeiro-ministro que era nomeado pelo monarca e formava o seu gabinete ministerial, passando a exercer o poder executivo. No Brasil, o partido que obtivesse a maioria do parlamento apresentava uma lista tríplice ao imperador, que escolhia entre estes o primeiro-ministro. Este montava seu gabinete que deveria novamente ser aprovado pela Câmara dos Deputados. Na prática, governo e legislativo estariam inevitavelmente alinhados e, caso houvesse discordância entre eles ou ouvido o Conselho de Estado, o imperador poderia demitir o primeiro-ministro ou dissolver a Câmara dos Deputados e convocar novas eleições. Apesar da previsão legal, Dom Pedro II nunca utilizou essa prerrocativa e o parlamento jamais foi dissolvido durante seu reinado. A Constituição Imperial de 1824 dizia que o imperador exerceria o poder executivo através de seus ministros. Diferentemente de hoje em dia, porém, quando o número de ministros é tão grande que chega a considerar moralizante a redução de 39 para 22, no Império Brasileiro, o gabinete era formado por apenas cinco ministros. O ministro da Justiça, o ministro dos Negócios, o ministro da Fazenda, o ministro da Marinha e o ministro da Guerra. E, geralmente, o primeiro-ministro acumulava um destes ministérios. Não havia um mandato pré-determinado, variando de seis dias, que foi o que durou o gabinete de Zacarias de Góes, até quatro anos e cem dias, duração do gabinete de José Maria da Silva Paranhos, o Visconde de Rio Branco. A maioria, entretanto, durava cerca de um ano, ou alguns dias a mais, ou a menos. É como se, hoje em dia, a cada ano, tivéssemos um novo presidente a governar o país. Vale destacar também que, nessa época, além da separação entre chefe de governo, no caso, o primeiro-ministro, e o chefe de Estado, o imperador, o poder judiciário também era totalmente independente, uma vez que a composição da Suprema Corte, na época chamada de Supremo Tribunal de Justiça, era constituída pelos juízes mais antigos das cortes provinciais, e não dependendo do imperador, do governador ou do parlamento para serem nomeados. Vários nomes ocuparam a presidência do conselho de ministro, mais de uma vez, de modo que 23 nomes presidiram os 32 gabinetes de primeiro-ministro do Império. Entre estes, havia um equilíbrio entre políticos do Nordeste e do Sudeste. A província da Bahia foi a que mais teve representantes, com sete primeiros-ministros no total. O Rio de Janeiro aparece em segundo lugar, com seis nomes, Minas Gerais em terceiro com quarto, São Paulo com dois, e as províncias de Alagoas, Paraíba e Piauí tiveram um representante em cada. O parlamento do Império Brasileiro era dominado por dois partidos políticos, o Partido Conservador e o Partido Liberal. Sempre que um deles obtinha a maioria dos assentos na casa, indicava os primeiros-ministros, que então eram nomeados pelo Imperador. Ao todo, o governo do Império Brasileiro teve 15 gabinetes conservadores, 14 gabinetes liberais, inclusive o primeiro e o último, e três gabinetes da Liga Progressista, partido formado por dissidentes de ambos os outros dois. A migração de parlamentares entre partidos também acontecia, como é o caso de Pedro de Araújo Lima ou Visconde de Olinda, que exerceu o cargo em três oportunidades, a primeira pelo Partido Conservador, a segunda pela Liga Progressista e a terceira pelo Partido Liberal. Apesar do destaque para nomes como Visconde de Olinda, Visconde de Rio Branco e de Ouro Preto, a maioria dos primeiros-ministros não era detentora de títulos de nobreza. Tanto conservadores quanto liberais deixaram seus legados na história do Brasil. Os conservadores destacaram-se no processo de abolição da escravatura, sendo todas as leis que tratavam do assunto criadas em gabinetes conservadores. A Lei Eusébio de Queiroz, que proibia a entrada de escravos no Brasil, teve origem no gabinete de José da Costa Carvalho, o marquês de Montalvo. A Lei Nabuco de Araújo, que atribuía à Armada Imperial a função de coibir o tráfico negreiro, partiu do gabinete de Honório Hermeto Carneiro Leão, o marquês do Paraná. João Maurício Vanderlei, barão de Cotegipe, foi o responsável pela lei dos sexagenários, que tornava livres os escravos a partir de 60 anos de idade. José Maria da Silva Paranhas, o Visconde do Rio Branco, apresentou a Lei do Ventre Livre, que tornavam livres todos os filhos de escravos nascidos a partir de então. E foi o último primeiro-ministro conservador, João Alfredo Corrêa de Oliveira, que apresentou a proposta que seria aprovada como a Lei Áurea, que extinguia definitivamente a escravidão no Brasil. Os conservadores também empreenderam reformas importantes, como a que tornou obrigatória a realização de concurso para o ingresso no serviço público e instituiu a tomada de contas dos responsáveis por bancos promovida por Ângelo Muniz da Silva Ferraz, e a reforma eleitoral conhecida como Lei dos Círculos, promovida pelo Marquês do Paraná, que instituiu o voto distrital e acabou com o sistema de listas fechadas. Destacaram-se também na questão da defesa, com o Marquês de Montalvo empenhando-se diretamente na condução da campanha militar do Prata entre 1851 e 1852, contra o ditador argentino Juan Manuel Rosas e Joaquim José Rodrigues Torres, o barão de Itaboraí, conduzindo a fase final da campanha do Paraguai. Também foi um gabinete conservador que o Brasil viveu seu período de maior prosperidade até então. Ao longo dos quase quatro anos e meio de governo do Visconde do Rio Branco, após a vitória na Guerra do Paraguai, o Brasil experimentou um período de paz e prosperidade e gozava de grande respeito internacional e, junto com os Estados Unidos, eram os únicos países da América com uma economia equiparável à das potências europeias de então, construindo ferrovias, portos e grandes indústrias. A Liga Progressista foi um partido formado a partir de dissidências tanto do Partido Liberal quanto do Partido Conservador e chegou a formar três gabinetes, entre 1862 e 1864, sendo o responsável pela criação do sexto Ministério do Império Brasileiro, o Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, por Zacarias de Goiz. Já os liberais tiveram importante atuação no desenvolvimento da economia brasileira. Manuel Alves Branco criou a chamada Tarifa Alves Branco, que taxava em 30% os produtos importados sem similares nacionais e em 60% os que tivessem similares produzidos no Brasil, fortalecendo a indústria brasileira. José Antônio Saraiva reduziu drasticamente os impostos e equilibrou o orçamento do império adotando uma política de redução de gastos. João Lustosa da Cunha, Paranaguá, reduziu a taxa de juros e a emissão de papel-moeda, valorizando a moeda nacional e facilitando a concessão de empréstimos. Os liberais também empreenderam uma reforma eleitoral, no caso, a chamada Lei Saraiva, que instituiu o título de eleitor e o voto direto apresentado por José Antônio Saraiva. O último primeiro-ministro do Império Brasileiro, Afonso Celso de Assis Figueiredo, do Visconde de Ouro Preto, foi talvez o mais ousado entre eles. Em 1889, propôs um ousado pacote de reformas e modernização do país, que previa, entre outros pontos, a liberdade total de culto público para qualquer credo, a descentralização da administração e maior autonomia para as províncias, temporariedade do cargo de senador, que até então era vitalício, liberdade de ensino, redução das prerrogativas do Conselho de Estado e o ponto que levou ao golpe militar que derrubou a monarquia e instituiu esta república sobre a qual vivemos hoje. Redução do efetivo das forças armadas e reorganização das forças de segurança, retornando ao Estado de condições semelhantes ao período anterior à Guerra do Paraguai. Ouro Preto foi preso, exilado e de volta ao Brasil escreveu ao imperador pedindo seu consentimento para reunir as tropas em Minas Gerais, de quem tinha lealdade, e marchar até o Rio de Janeiro, prender os golpistas e restaurar a ordem institucional. Mas a permissão foi negada pelo imperador, e alegava não querer ver brasileiro derramando sangue brasileiro por sua causa. Encerrava-se assim o período monárquico brasileiro, e com ele a separação entre os papéis de chefe de governo e chefe de Estado. Mas o legado desses governos, hoje esquecidos, ficaram para sempre marcados na história do Brasil. A abolição da escravatura, a estabilidade econômica, a integridade territorial, o desenvolvimento industrial, o respeito internacional, e principalmente a moralidade de um governo que com apenas seis ministros administrou um colossal império preservado e intacto até os dias atuais. Em uma das fases mais esquecidas da história do Brasil e, ao mesmo tempo, mais pungentes, quando obriávamos economicamente com os Estados Unidos, liberais, conservadores e progressistas alternavam-se no poder com naturalidade. Apesar da prerrogativa constitucional de demitir o presidente ou dissolver o parlamento, isso nunca chegou a acontecer. Legislativo e judiciário eram totalmente independentes. Nomes diferentes de partidos e ideologias diferentes sucediam naturalmente no governo do país. Um terço das províncias do império tiveram representantes na presidência do Conselho de Ministros e a que por mais vezes o fez foi uma província do Nordeste. Ao tomar conhecimento destas páginas perdidas de nossa história, torna-se inevitável a comparação com os dias atuais. O tamanho do Estado, o número de ministros, a duração dos mandatos, os processos de sucessão, de fato, são dois Brasis muito diferentes. E você, já sabia que por um longo período de tempo o Brasil foi governado por primeiros ministros como hoje são o Reino Unido, a Espanha, o Japão e tantas outras monarquias constitucionais parlamentaristas? Qual a sua opinião sobre o período e estes nomes esquecidos da nossa história? Diga aí nos comentários. Caso tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de curtir. Se não gostou, contribua dizendo o porquê, mas se julgou essas informações interessantes, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Para mais vídeos e conteúdos como esse, visite e se inscreva no canal. E é isso aí. Tchau. E que a verdade nos liberte. E aí